Ficasse disfarçado uns aos outros. Quem viveu esse período sabe e vivenciou várias experiências de pessoas que tinham que atravessar a rua para não cumprimentar um colega que estava sendo acusado de comunista. Podia nem ser, mas estava sendo acusado. Se alguém visse você cumprimentando, poderia ser também enquadrado ou ser chamado para uma averiguação. É isso que ele chama disfarçado. Ficamos disfarçados. Todo mundo está se disfarçando como se não estivesse se enxergando. Procurava os companheiros para conversar comigo e não encontrava. O companheiro não visitava a minha casa. O companheiro não me acompanhava para o trabalho. E também não me acompanhava de volta para casa. E eu passei os seis meses andando sozinho, sem ninguém chegar na minha casa. Até mesmo os próprios companheiros do partido, porque Zé de Aguiar era comunista, era do partido. Tiveram medo, ou que se assombraram, ou que não se aproximaram. Fiquei isolado de visita, de tudo. Se não o caminho que tinha para mim, era o caminho da igreja. A donde eu, nos domingos, ia assistir a celebração da missa. E que lá eu recebia aquela comunhão e buscar conforto para que pudesse voltar diante dos companheiros aquela vida. Foi passando para anos o silêncio. Era a mesma coisa. E tudo na vista da gente tinha desaparecido. As mobilizações, sindicato, não se falava na fábrica ou em parte alguma durante esses anos. Bem, eu passo agora a reflexão de um outro filósofo. É esse. Bergson. Ele foi, inclusive, um filósofo francês do início do século, muito estudado. Tem uma obra clássica, que é referência mundial sobre a memória, chama-se Materia e Memória. Mas eu tenho um verdadeiro fascínio por essa representação que ele faz sobre a memória. Imaginemos aqui esse cone, ele representaria a nossa memória. E aí ele nos diz o seguinte, a reflexão que ele faz é o seguinte. Não há memória pura. Ou seja, quando nós... Eu vou começar pela percepção. Não há percepção pura nem memória pura. Não há percepção pura por quê? E quem faz entrevista percebe muito isso. Você entrevista duas pessoas que viveram as mesmas situações, elas lhe contam histórias parecidas. Mas elas lhe contam diferentes histórias sobre uma mesma experiência. É isso aí que está em jogo na reflexão que Bergson nos traz quando ele diz não há percepção pura nem memória pura. O que é que significa não há percepção pura? Significa que nós não percebemos o mundo com apenas os sentidos. Nós não percebemos o mundo com os olhos. Os olhos são os canais que trazem as sensações para o nosso cérebro. Então nós não percebemos o mundo com os nossos sentidos. Os sentidos, eles são canais. Nós percebemos o mundo com as referências que temos na nossa mente. Então nós lemos o mundo não como algo evidente. É uma ingenuidade da herança cartesiana pensar que algo é evidente, objetivo, claro, indiscutivo. Não é. E está aí as grandes discussões. Nós lemos a partir dos nossos referenciais que temos na nossa mente. Por isso que não há percepção pura. A percepção está sempre associada ao que aprendemos e temos em nossa mente. Mas se não há percepção pura, e por isso que é uma ingenuidade dizer assim, poxa, ninguém aprende com a história. Como? Você não tem uma única leitura sobre o passado. Você tem diversas. É ingenuidade pensar. Ah, não aprende com a história? Aprende. A história está presente sim. E está agora presente de muitas maneiras distintas. Porque as pessoas estão ressignificando o passado. Mas se não há percepção pura, porque ele vai dizer também que não há memória pura. Ou seja, nós quando recordamos, nós não voltamos mais à memória original. O que isso significa? Significa que quando nós recordamos, nós não sentimos mais a dor que sentimos na hora que aquela memória foi registrada. Embora eu possa dizer, olha, lembrar me dói muito. Mas aí você tem uma lembrança da dor. É uma lembrança da lembrança da lembrança. E a memória é esse movimento constante de memória sobre memória. Por quê? Porque o vértice ali do cone é a nossa percepção. E a nossa percepção, ao nos colocar em contato com o mundo, e este mundo está em movimento, está em mudança, em transformação, nós começamos a perceber outros elementos e esse deslocamento produzido pela minha percepção faz com que eu ressignifique a minha memória de outra maneira. Então, eu, inclusive, defendo como nós podemos pensar esse modelo do cone e da percepção, da memória e da percepção, onde não há memória pura e não há percepção pura, porque eles dois estão imbricados e porque a percepção está constantemente recebendo novas informações que faz com que eu leia diferente o registro que eu tenho na memória, eu acredito que isso podemos pensar também para a história. A história está lá registrada no documento, mas quem coloca significado, quem faz novas leituras, somos nós a partir do presente. E por isso que ressignificamos constantemente a memória enquanto registro. Bem, nesse sentido, nós ainda podemos refletir sobre como essas experiências históricas e essas experiências de memória, elas nos trazem uma série de desafios, entre eles o desafio da prova, que dizem que se alguém faz uma entrevista, muitas vezes ele relata experiências que só ele vivenciou. E nós não temos outros documentos para cruzar e saber se o que ele fala de fato aconteceu, quer dizer, não que você vá ter uma prova exata do que aconteceu, mas saber se aquilo que ele informa realmente tem suporte histórico social. nesse sentido, é que o cruzamento dos documentos, dos diversos registros documentais, eles são da maior riqueza. Eu vou trazer para vocês o relato de um trabalhador estudado por nós, de um caso que ficou muito famoso, não ficou famoso porque, mas que foi muito debatido na época, porque foi um assassinato que houve em 1972, um processo trabalhista, onde os trabalhadores venceram o processo, mas o senhor de engenho, junto com o quarto exército e a polícia, acusava os trabalhadores de subversivos, de comunismo, e a polícia vai ao canavial prender aqueles que eles consideram ser o líder. Foi o famoso caso Matapiruma, o engenho Matapiruma em Escada. Esse caso, inclusive, foi estudado pela Comissão Estadual da Verdade, D. Helder Câmara. E aí a polícia vai ao canavial, depois que eles ganham todo o processo trabalhista, e o senhor de engenho tem que estar em estado para pagar, inclusive tem os bens penhorados, a polícia vai lá prender os três irmãos. E, ao ir prender os três irmãos, houve um conflito, os trabalhadores com foice e peixeira, os policiais com arma de fogo, mas um trabalhador ficou morto, o outro levou oito tiros, mas sobreviveu, e um terceiro fugiu correndo no canavial. Os três irmãos. Bem, mas, e esse que sobreviveu, eu entrevistei na década de 90, um dos sobreviventes. E ele narra um encontro que ele teve quando eles ganharam o processo, que foi dito a eles que eles não podiam mais plantar nem criar animais na propriedade. E o juiz mandou chamá-lo para uma conversa, e ele, na entrevista, rememora essa conversa com o juiz, que eu vou ler para vocês. Eu começo dizendo o seguinte, embora certas perguntas aos documentos estejam fadadas a não terem resposta, outras são mais plausíveis de interrogações e análise. Nesse sentido, a questão que me parece historicamente pertinente seria a análise de significados que se pode atribuir à atuação do quarto exército da Polícia Federal, e mesmo da Polícia, entenda-se, Delegacia de Escada como Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, em face de determinadas disputas trabalhistas. No entanto, o foco que privilegia inicialmente é o agravamento da tensão na relação com o arrendatário do engenho, que proibia os trabalhadores, também moradores do engenho, de plantar e criar animais, já que, depois que a Justiça do Trabalho mandara penhorar os bens de José Metódio, ele alegaram não ter como pagar os trabalhadores o que a Justiça determinara. Luís Inocêncio, trabalhador que eu entrevistei, narra, então, que foi convidado para uma conversa com o juiz da cidade de Escada, doutor Humberto. Começa Luís Inocêncio relembrando e diz o seguinte, não me lembro a data, ele, com raiva de mim, José Metódio, mandou eu tirar os meus animais e eu não plantava mais. O vigia vivia olhando, nem eu plantava, nem criava. Doutor Humberto era o juiz, aí mandou me chamar. Ele me denunciou lá ao juiz, o seu Metódio, e o juiz mandou me chamar, disse para eu tirar os animais. Eu disse, está certo, doutor, eu tiro, com sua ordem, agora o senhor me dê por escrito, porque eu vou tirar. Qual é o mais certo? É eu tirar ou eu deixar meus animais? Eu sou nascido e criado, estou com 37 anos dentro do engenho, eu vou botar esses animais aonde? Ele disse, você leva os animais e bota dentro da solta do doutor Zé Maria. Eu disse, está certo, me dê uma carta, me dê por escrito que eu vou. Ele disse, não, eu estou mandando, eu disse, nem tudo o que se manda fazer, doutor, a gente não faz, verbal não. Aí o oficial de justiça, Armando Nogueira, que tinha trabalhado comigo no engenho Três Braços e Caçoar, disse, Zé, mas ele não está mandando? Eu digo, é, você serve de testemunha contra ele, você vai testemunhar contra mim ou contra ele? Não posso ser testemunha, disse ele. Eu disse, então não se meta nisso, me dê por escrito, doutor Humberto, a carta que eu vou lá e entrego a doutor Zé Maria. Ele disse, não, mas você pode chegar lá e soltar. Eu disse, não, mas você tem que tirar os animais de lá. Eu digo, não, matar eu não vou, eu não vou matar um cavalo nem um burro, não posso soltar dentro da fazenda dos outros. eu disse a ele, doutor, o senhor quer que eu seja o que o senhor está pensando, mas eu não sou, não. Eu sou o que eu sou, não é o que o senhor pensa. Ele disse, você quer dizer com isso o quê? Eu disse, eu quero dizer com isso o seguinte, que o senhor quer que eu prove, que eu seja comunista e eu não sou. O senhor não quer ser comunista, e como quer que eu seja? O senhor não quer me dar uma carta de garantia por escrito, e como é que eu vou soltar os animais dentro da fazenda dos outros? Quer dizer, aí eu vou provar que sou comunista. Eu sou nascido e criado, eu estou lá no engenho. Agora, o senhor me dê por escrito. Ele disse, mas você não tem outro lugar para botar? Eu digo, não, não, senhor, eu não tenho fazenda, eu não tenho sítio. Agora, se o senhor me der por escrito, eu vou. Ele disse, não, por escrito eu não dou. Eu digo, então, também eu não vou. Diz, então, continue lá dentro com seus animais. Sobre esse diálogo, entre Luiz Inocenso e doutor Humberto, na presença do oficial de justiça, Amaro Nogueira, jamais saberemos se ocorreu ou não. Porque pode ter tudo passado na cabeça dele, ele ter tido vontade de dizer essas verdades, mas não ter dito. Muito menos nos termos em que o narrador apresenta. Ademais, a questão que mais interessa explorar e investigar não é o que se poderia deduzir de uma autenticação da verdade. importa mais anotar os elementos, os aspectos culturais que o personagem mobiliza do seu universo cultural, das suas práticas e vivências cotidianas. Ou seja, aquilo que ele está rememorando sobre o perigo de ser chamado de comunista existiu ou não existiu? É verdade ou não é verdade? As pessoas tinham ou não tinham medo de serem chamadas de comunistas por alguma autoridade? Essa é uma verdade irretorquível que Inocêncio reconstrói na sua narrativa. Muito obrigado. 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 Obrigado.